Bom, primeiro ano, vamos lá para mais uma aula de literatura do módulo 7, capítulo 7, livro 2 de vocês, tá bom? De literatura. E agora vamos falar hoje sobre classicismo. Eu quero que você já inicie logo se perguntando aí, classicismo, professor, lembra, o clássico é o antigo, é isso, é isso mesmo, pessoal, o classicismo está ligado ao retorno ao passado, ao antigo, ao belo, tá certo? A perfeição. E quem é que vai ser o centro disso? É o ser humano, é o homem, tá certo? Que continua aqui sendo o centro das atenções, o centro do mundo. Por isso que uma das características aqui do classicismo vai ser o quê? O antropocentrismo. Então, nessa aula, a gente vai entender um pouquinho o que foi o classicismo, tá certo? Sua origem, contexto histórico e características. Aí eu vou fazer outro vídeo explicando aí um pouquinho sobre o autor, né? E as obras, tá certo? Dessa linda escola. Vocês já fiquem aí com o livro aberto, tá bom? Para vocês acompanharem, ok? Show de bola. Então, vamos lá para o classicismo, a sua origem, contexto histórico e características. Primeiro eu quero que você entenda aqui essa imagem que eu vou te mostrar agora. Uma imagem perfeita para você entender aqui, não é? O nosso conteúdo de hoje. O que é que você vê aí? Você vê o ser humano, né? A mulher, na verdade, como sendo o quê? O centro. Você vê ela no meio, ali, olha. É isso mesmo que você está imaginando. Professor, o ser humano vai ser o centro do mundo. O homem vai ser o centro do mundo. É isso mesmo. Aqui, o corpo humano, o ser humano, passa a ser o quê? Super valorizado. Aqui, não se preocupa mais com aquela ideia pessoal que tinha lá no feudalismo, com a ideia de terra que era valorizada, que tinha lá as guerras, que tinham lá as guerras, que tinha lá um senhor que mandava e que o vassal obedecia e assim por diante. Não, acabou aqui. Acabou, acabou, acabou. O ser humano, agora, vai passar a ter importância. Está certo? Ele vai passar a ser o centro. Ele vai passar a ser valorizado. E por isso entra aqui o antropocentrismo, está certo? Porque o classicismo dá essa ideia, está certo? De perfeição. De retorno ao grego, está certo? E ao romano, porque você vai ver aqui muitos textos falando aqui de deuses gregos, está certo? Romanos, ok? Então, aqui o ser humano passa a ser o centro das atenções. Então, o classicismo tem muito a ver mesmo com o clássico, o retorno do clássico. Mas vamos entender aqui a sua origem, tá bom? A origem foi uma escola literária que teve início em Portugal, ok? Por volta de 1527, com a chegada de Sade Miranda, lá de Florença. Nessa época, a cidade italiana era o centro cultural da Europa. Você vai ver isso lá em História com o professor Rafael, que a Europa sempre foi o centro. Sempre foi o centro. É o berço, né, gente? É o berço aqui do renascimento cultural, está certo? Tanto é que você vê muito, você ouve muito, né? E vê, talvez até tenha lido, sobre as obras lá de Odisseia, Ilíada, está certo? E, enfim, outros textos aí bem épicos que vão relembrar, que vão recordar a certa importância, né? Dessa cultura clássica que foi no passado. Então, aqui o retorno, por isso o renascimento, tá certo? O renascimento cultural, tá certo? Então, o classicismo aqui é essa forma do renascimento cultural. Por isso que ele diz aí, ó, é a arte do renascimento e suas ideias baseiam-se no quê? No humanismo, que foi a nossa escola anterior. Então, professor, eu vou ter as características lá do humanismo? Vai sim, porque ele se baseia no humanismo. Lá o humanismo era o centro, aqui continua sendo o centro, tá certo? Mas aqui valoriza mais o corpo humano, a beleza, tá certo? A perfeição. Por isso que aqui tem o retorno do soneto, tá certo? Aqui há o retorno dos textos épicos, né? Das obras épicas, como eu citei aí, né? Odisseia, Ilíada. Só que aqui no classicismo a gente vai ter os Lusíadas, do Luiz Vaz de Camões, tá bom? Beleza? Então, é com esse início aí que a gente tem essa noção, né? Do clássico, do belo, do antigo, da perfeição, do homem como centro. Por isso, classicismo. É por isso que inclusive a gente tem até essas ideias. Ah, aquele menino, aquele homem é muito clássico. Por quê? É educado, é belo, é perfeito, né? A gente tem muito essa ideia ainda intrínseca, né? No nosso cotidiano. Aí eu quero que você observe esse comentário aqui. Nasci, enfim, o ideal renascentista do homem. O indivíduo que tinha coragem para enfrentar os riscos da aventura com o fim de acumular experiências e riquezas, que tinha a inteligência para adquirir uma profissão e exercê-la eficientemente, que tinha amor pelas instituições políticas e gosto pelas obras de arte e pela literatura. Então, o homem renascentista, ele passa a ter o quê, professor? A ter que enfrentar todos os riscos da aventura, mas com um único propósito. Com o propósito de quê? De acumular experiências e riquezas. Afinal de contas, ele é o centro, tá certo? Ele vai ser valorizado aqui, ok? Então, tudo isso aqui passa a ter importância. Enquanto lá no feudalismo, lá no trovadorismo, o ser humano não era o centro, ele era submisto e tal, ele não tinha importância. Nem emprego fixo ele tinha, né? Nem um trabalho, não podia exercer coeficiência. Aqui é diferente. Aqui o homem vai buscar experiências, idealizações, até porque ele pensa aqui, tá certo? Aqui é o racionalismo, que também é outra característica fundamental do classicismo. Tá bom? Então, tá aí essa explicação. O final do classicismo em Portugal, das em 1580, quando a terra lusa, fica sob o domínio do rei da Espanha. Então, lá em Portugal, o classicismo encerra, tá certo? Quando o rei da Espanha, né? Chega lá já botando moral, por causa da União Ibérica, né? Então, Portugal perde um pouquinho lá. Inclusive, foi o ano em que Luiz Vaz de Carmoes morreu, né? Luiz Vaz de Carmoes morre nessa época aí. Então, Portugal passa a perder um pouquinho, né? A sua força que tinha. E o contexto histórico? A gente... ...período das grandes navegações... ...as pessoas se preocupam mais em estar informado, em ler, tá certo? Por isso surge a expressão novo mundo, tá certo? Esse novo mundo, por quê? São novas ideias. São novas expectativas, tá certo? São povos mais conscientes, tá certo? São povos mais valorizados. Então, acontece tudo nesse contexto aqui. A imprensa também surge nessa época, tá certo? Então, um renascimento cultural, tá certo? Então, as relações comerciais vão mudar, tá certo? O aumento do poder político e econômico da burguesia também vai aumentar o seu conhecimento, ok? Enfim, uma série de situações aí. Além disso, também houve, pessoal, a descoberta das obras literárias e artísticas da antiga civilização greco-romana, né? E sua tradução para a língua moderna, tá certo? Como o francês, por exemplo. Então, você vai ver aí um renascimento cultural. Um povo leitor, um público leitor, com novas ideias. Enfim, é renascimento, o ser humano está renascendo, tá certo? Então, essa efervescência cultural vai influenciar muito, muito, muito nessa escola literária. E quem a gente pode destacar aqui, professor, os principais artistas? O Leonardo da Vinci, né? A gente pode destacar. O Michelangelo e Rafael, tá certo? Cervantes também, Shakespeare, tá certo? Todos esses caras aí, vocês já ouviram falar, tanto na arte, quanto na literatura, quanto na história. Então, surge aí um novo público. E só esses nomes aí que eu citei, você já vê que a escola passa a ser bastante valorizada. Olha os nomes, pessoal. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael. Cervantes, tá certo? Então, são os caras, assim, maquinânimos da literatura, tá certo? E, professor, quais são as características? A gente vai ver aqui que, como o próprio nome diz, né? O classicismo é o retorno à arte clássica greco-latina, greco-romano. Logo, as características que veremos aqui, né? Serão o quê, professor? Uma das... A cultura pagã, grega e latina, tá certo? E também da antiguidade clássica. Então, aqui você vai ver muitos povos que não acreditam, tá certo? Não tem uma religião, não tem uma religião, tá certo? São pagãs aqui, tá bom? Então, você vai ver muito isso aqui. Quanto aos aspectos formais, professor, aqui a gente tem, de novo, os versos da cacílaba, a medida nova, né? O soneto, as redondilhas, ou seja, tudo o retorno do clássico, você vai ver aqui, ok? Ou você vai ver a valorização da cultura greco-latina. Você vai ver também tudo isso aqui como característica das obras classicistas. Então, tá aí, a valorização da cultura greco-latina é uma também das características. Os aspectos formais, podemos destacar lá a linguagem, né? O soneto, por exemplo, os versos da cacílaba. Já na valorização da cultura greco-latina, aqui você vai ver muito a questão do antropocentrismo, os deuses, né? Alguns filósofos que, como o Protágora diz, que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, colocando como centro, né? Tá certo? E você vai ver muito essa questão de antiguidade. Como diz aqui, o homem é a medida de todas as coisas, né? Como diz o nosso Protágoras. E o racionalismo, agora é a razão, tá certo? Agora é a razão que passa a ser uma das características principais do nosso classicismo. Por que, professor? Aqui não tem mais aquela questão, pessoal, do amor impossível, da idealização, da imaginação. Não. Aqui, eu posso alcançar. Aqui, eu tenho livre-arbítrio. Aqui, eu tenho a liberdade de escolha, de fazer o que eu quiser. Tá certo? Aqui, eu tenho a liberdade de pensar. Enquanto lá eu era dominado, meus pensamentos, minhas vontades eram, né? Enfim, na verdade, eu não tinha isso. Aqui eu vou ter. Aqui eu vou ter a liberdade de pensar, de imaginar, de sonhar, de fazer o que eu quiser. Mas, claro, também eu vou ter as consequências, né? Eu vou ter também as consequências. Então, o racionalismo aí entra também como característica principal, tá certo? Do nosso classicismo. Professor, o que mais? Termos latinos, tá certo? A exaltação de deuses, né? Dos mitos, tá certo? Você vai ver muitos textos aqui que falam um pouquinho sobre isso. A gente vai ver muito nas obras de Camões também, tá bom? E outro, né? Outro termo que a gente não pode deixar, né, pessoal? O retorno, né, gente? O retorno da cultura clássica, né? Tá certo? Porque é o ser humano que passa a ser importante. É o ser humano que passa a ser o centro. Então, eu vou ter muitas coisas relacionadas ao ser humano, como suas atitudes, seus pensamentos, suas vontades, né? Mas, claro, também tudo tem uma consequência, tá certo? Tem uma consequência que a gente vai ver lá nos autores e nas obras, principalmente. Então, temos aqui o predomínio da razão, tá certo? De uma linguagem também objetiva, também tem uma característica de linguagem muito objetiva, direta, tá bom? Outro também é a questão da atemporalidade, ou seja, não tem um tempo certo aqui, tá certo? O tanto faz. Eles escrevem, não se preocupam com o tempo, tá bom? Claro que é o retorno, né, gente? Do passado, é o retorno do passado. Mas eles não se preocupam com o tempo, não. É totalmente atemporal. E o principal escritor da época, né, é o Luiz Vargas de Camões. Tanto escreveu obras líricas quanto épicas, tá bom? Então, com isso a gente vai encerrar aqui, tá certo? Apenas a origem, tá certo? O que foi o classicismo, suas características e seu contexto histórico. A gente já viu tudo. No próximo vídeo, a gente vai ver o autor e suas obras, tá bom? Show! Então, com isso a gente encerra hoje a nossa aula. Desde já, bons estudos para vocês e até mais!